Música Oi pessoal, boa noite pra vocês Hoje dia 25 de dezembro Natal Nosso Senhor Jesus Cristo e a gente está na praça Padre Cícero aqui no Juazeiro Olha a árvore do Natal ali A praça está bem movimentada Aproveita aqui a oportunidade pra desejá-los Um Feliz Natal Um 2024 Cheio de paz, de alegria Sucesso pra todos nós E a praça está bonita Música Mandar um pouquinho Aqui a coluna da hora A árvore está bonita Achei aqui a luminosidade pra que vocês vejam melhor Então deixa Abrir aqui pra vocês terem noção A praça realmente está lotada Deixar-me mais aqui O pessoal tirando foto Tá bonito Tá bonito Ali o festejo do ciclo de reis Na ponta da praça E vai até lá Música 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 Hoje é para ser no Brasil só que ele pega Acho difícil nessa riveira ganhar Mas hoje é para ser no Brasil só que ele pega Acho difícil nessa riveira ganhar Não, não, não Boa noite todos, nós chegamos agora Nós somos jardineiras de Nossa Senhora Meu padrinho Ciso, queira me ajudar Meu padrinho Ciso, queira me ajudar Nós somos jardineiras, viemos festejar Nós somos jardineiras, viemos festejar Chegamos agora com amor no coração Chegamos agora com amor no coração Nós somos jardineiras de Pátio e Surrombão Nós somos jardineiras de Pátio e Surrombão Então tá aí gente, ciclo de reis Eita meu Deus, eu vi um cana aqui Vou pegar daqui Nós somos jardineiras de Nossa Senhora Meu padrinho Ciso, queira me ajudar Meu padrinho Ciso, queira me ajudar Nós somos jardineiras de Nossa Senhora Nós somos jardineiras de Nossa Senhora Eita meu padrinho Ciso, queira me ajudar Eita meu padrinho Ciso, queira me ajudar Aí o ciclo de reis Vamos andar aqui na praça Do lado de lá pra onde a gente tá indo É o centro gastronômico Onde tem a Alameda, na rua São Francisco Eita meu padrinho Ciso, queira me ajudar Vamos andar lá Ali A escola de saberes Daniel Valk Antiga Antigo casarão dos Vianas O papai Noel tá lá Tá bonito Lembrando que a escola de saberes É uma ramificação Da Secretaria da Educação Dá um apoio à Secretaria da Educação Em relação à Educação Ou seja É um espaço Pra ter Ser ministradas aulas, né Extracurriculares Apresentações Palestras Então todo apoio à Educação Municipal A casa A escola de saberes Daniel Valk Antiga casarão dos Vianos Antigo Dá e suporte A cultura também de Juazeiro do Norte Se faz presente Ficou linda, né A restauração E tá aí Olha lá o Papai Noel Eu tava prestando atenção aqui Ver se eu consigo mostrar mais Olha lá ele Olha aí, gente Aqui eu vou ter que acender mais As estátuas, né Mons. Murilo Padre Cícero E a Beata Maria ali Lá A coluna da hora Eu conversando com vocês aqui Prestando atenção e pensando Pra onde é que a gente vai Pega a volta, né, irmão? Obrigado É um olho no celular e outro no chão Porque senão, minha irmã Meu irmão Tropeço é grande Olha lá a Alameda Indo direto aqui, gente Chega lá na Capela do Socorro Como eu falo pra vocês Indo direto aqui Chega direto lá na Basílica Indo direto aqui Chega direto Lá nos Salesianos É tudo pertinho E indo direto aqui na Rua São Francisco Na rua que tem as estátuas Você chega lá na Igreja de São Miguel Nos Franciscanos É tudo pertinho Tá aqui Fica as batatas Licença Tá lotado, gente Aqui a fila pra batata da Galega Tá lotado A lua ali Tentar parar um pouquinho aqui Pra tirar uma foto Ok Minha gente Tem gente demais Deixa eu tentar aqui abrir Aí a praça Botada Botada Vou abrir aqui pra não Colocar Licença Entrar aqui Tem que prestar atenção em muitas coisas Pra não cair em cima de alguém Pra não cair em cima do batente Aí as vezes eu tô conversando com vocês E me perco, gente Mas não é por nada, não É Prestar atenção no ambiente Bonitinho A gente vai parar aqui Na árvore de milhões E é isso, pessoal A gente encerra aqui Fiquem com Deus Com Nossa Senhora E com o Servo de Deus O Padre Cícero Romão Batista Beijinho Arvore de milhões E aqui A gente vai passar a casa A gente vai passar a casa E aí E aí Obrigado.